Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, primeira atualização semanal, manutenção concluída. Eu acordei bem cedo hoje, mas o servidor estava fora, agora 6 horas da manhã o servidor ficou online. Vamos conferir as novidades, tomara que venham destaques legais, tomara que a gente tire alguém bom, né? Galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Francisco Diogo, um dos patrocinadores do canal, salve, mano, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela força de sempre. Cleiton Costa, tamo junto. Pessoal, segue lá no Instagram também, a gente está postando bastante novidades lá. Ontem, um pouquinho antes do servidor ficar offline, eu postei nossa foto lá dos GPs, eu já estava com muitos GPs. Com o nome carregando alguns dados aqui. Aqui as avaliações semanais, o Everton Cebolinha está na avaliação A, jogou muito contra o meu Cruzeiro. Dudu, avaliação B, Gabigol, avaliação A, Kahneman, B, Gustavo Scarco, A. E aqui nas avaliações ruins, o Fábio, né, goleirão do Cruzeiro, tomou gol demais. Muita gente do Cruzeiro, alguns jogadores do Galo também. Complicado, viu? O Cruzeirão está complicado. Galera, destaques semanais, destaques da Eurocopa. Harry Kane, Eriksen, Sérgio Ramos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Belotti, Radek, Char, Leimer, Chadli e o Gojak. Bacana, mano, bacana. Poderia ter vindo mais jogadores na estilo CR7 e tal, mas está bacana. Quem tirar o Sérgio Ramos, tirar o Harry Kane, Bernardo Silva, Wijnaldum, está feito, né, pessoal? Então, com o ovo alto, os caras jogam pra caramba. Vamos conferir aqui, fazer igual a gente sempre faz, conferir as novidades, dar uma olhada nos técnicos também. Copa Desafio contra o computador. Todo mundo estava esperando isso aqui pra ver os níveis e tal, se vai dar pra farmar ou não. Detalhes da competição. Vença todas as três partidas. A gente ganha 5 mil da primeira vez e depois tem uns 500 de bônus. Vamos entrar aqui pra ver mais ou menos o nível da máquina, como é que vai, tá? Aqui, participou da Copa Desafio contra o computador. Já ganhei 1.200 GPs só de entrar aqui. Primeira partida contra a Itália no normal. É, vai dar pra farmar GPs aqui, mas não é igual o pessoal tava achando que seria Copinha no modo amador, né? Deixa eu sair aqui que a gente já confere a Copinha do Desafio online. Ah, galera, a Konami vai mandar 10 mil GPs durante 10 dias, ou seja, 100 mil GPs. Eu acho que vai começar de hoje pra amanhã, né? Hoje à noite. Aqui é o desafio introdutório, continua. E a Konami colocou aqui o League Challenge. Vamos ver como é que vai ser a questão aqui. Ganhei mais 1.200 GPs só por entrar na competição. Ah, tá. É aquela competição que em três partidas você tem que fazer pelo menos quatro pontos. Se você ganhar a primeira e empatar a segunda, você já é campeão. Recompensa 10 mil GPs. E provavelmente se a gente continuar jogando nela, a recompensa vai ser 500 GPs. É muito bom fazer essas Copinhas pelo menos uma vez na semana, porque sempre altera, né? Aqui, galera, a nossa caixa de entrada. Eu joguei o Match Day ontem. Aqui, a Konami mandou 500 moedas hoje de atualização. Eu ganhei 10 mil GPs no Match Day ontem. 20 moedas e 4 empresários da Europa. Já vou apertar pra receber todos os presentes aqui. Vai dar uma aumentada boa nos nossos GPs. Já estamos com 295 mil GPs. A Konami vai mandar mais 100. E ainda tem 50 mil pra gente pegar lá no modo online, né? Na Copinha. Vai ser bacana demais. Aqui vamos conferir os técnicos bem rapidinho. Eu já liberei quase todos. Aqui veio o Roman, Zetler, Zidane. Essa formação do Zidane aqui tá bem interessante. Quem gosta de jogar desse forma com MLG, MLD, dois centroavantes. Tá muito interessante. E eu sempre falo aqui, galera. Eu tô no PS4 de manhã. Pode ter gente no PS4 de manhã conferindo a lista dos técnicos. E está diferente dessa minha. A Konami tem alguns algoritmos de... Rondômicos, né? De fases aleatórias. Aí pode dar uma mudada. Aí vocês podem ver aí algumas táticas. Vamos conferir aqui rapidinho. E já vamos lá nos empresários pra ver o que que vem na caixa do colecionador. E já fazer o pack open dos destaques, né? Eu tô querendo saber quanto que custa cada destaque. Porque a Konami tá mandando muitas moedas. Aí eu tô começando a achar que elas vão cobrar a mais. Tomara que não. Aqui a caixa do colecionador. 300 jogadores. Vamos ver o perfil aqui. 30 jogadores bola preta. 90 jogadores bola ouro. 180 jogadores bola prata. O melhor jogador da caixa é o Griezmann com over 90. Tem o Neuer, Sterling, Eriksen, Bernardo Silva, Lloris, Gareth Bale, Rakitic, Jordi Alba, Lacazette, Varane, Verratti, Kimmich. Não tá muito interessante essa caixa não. Tem muitos jogadores bons. Mas eu não aconselho vocês gastarem nela ainda não. Rodem lá nos destaques e tal. Mas guardem os GPs pra uma caixa que vier melhor. Muitos jogadores bons. Mas, tipo assim, o maior over é o Griezmann, né? O Griezmann joga muito. Mas eu creio que não tá valendo muito a pena gastar GPs nessa caixa não. Quem tiver gastando GPs aí, comenta aí nos comentários se tá fácil ou não tirar os jogadores. Porque aí a gente pode até pensar em gastar alguns GPs. Aqui aí, galera. Vieram duas caixas. Ainda bem que tá custando 100 moedas. Vieram aqui as estrelas europeias. E o pote das seleções, né? Vamos conferir aqui as estrelas europeias. 10% bola preta, 30% bola ouro e 60% bola prata. Esse aqui é o empresário pra roubar dinheiro do pessoal. Pra pegar as moedas. Você pode rodar ele por 100 moedas. E provavelmente não tem limite, né? Você pode ficar rodando, gastando 100 moedas até cansar. Tem aqui o Mbappé, o Van Dijk, Hazard, Pogba, Kanteu, Royce, De Jong, De Jong. Muitos jogadores bola ouro e muitos jogadores bola prata também. Quem quiser gastar uma ou outra moeda aqui, tem que dar sorte de tirar jogador bola preta, né? Mas eu também não aconselho ficar muito nisso aqui não. Porque se você viciar nessa caixa aqui, você vai gastar muitas moedas. E a porcentagem de bola preta é muito baixa. Agora aqui no pote vai ser todo mundo bola preta, né? Ah não, tem jogador bola ouro também. 90.9% jogador bola preta, 9.1% jogador bola ouro. Aqui a gente já tinha visto lá no início, mas vamos conferir mais uma vez. Harry Kane, over 94. Eriksen, over 93. Sérgio Ramos, over 92. O Hinaldo, 91. Bernardo Silva, 91. Belote, 90. Esse Belote é jovem, ele evolui pra caramba. O Radek, 89. O Char, 86. Leimer, 86. O Chadli, da seleção da Bélgica, né? 85. E o Gojak, que é o único bola ouro aqui. Seleção da Ucrânia, parece. Não tô reconhecendo essa bandeirinha direito. É, over 84. Vamos rodar aqui nos destaques, vamos ver se a gente dá sorte de começar bem na primeira atualização. Não tem jeito de gastar GPs, mas vamos pagar em moedas MyClub. Se a Konami mandar o Harry Kane, eu já tô agradecido demais. Mas eu tô precisando de zagueiro também. Nossa, mano. Foi pra uma liga bem ruim ali. Bola preta, destro. Jogador da Suíça. Vai ser o Char, camisa 22. Zagueiro, eu tô precisando de zagueiro, então não vou reclamar não. Char, over 86. Boa aquisição pro nosso time, mas a gente tá querendo mesmo tirar o Harry Kane, né? Ou então o Sérgio Ramos. Vamos conferir aqui as habilidades do Char. 92 de impulsão, 84 de contato físico. Velocidade e aceleração tá 71, 74. Não tá tão alto assim. Eu não gosto muito de jogar com zagueiro lento, mas no início do PES tá... Esse aqui pro início do PES tá bom demais. Cabecei 87. Resistência à lesão 3. Desarma 88. Talento defensivo. É aquela habilidade defensiva, né? De 2019, agora é talento defensivo, 89. E boas habilidades do jogador. Vamos bloquear ele aqui pra não ter perigo da gente nem dispensar e nem transformar em preparador sem querer. E já vamos abrir o próximo, né? Se vier o Sérgio Ramos ou o Harry Kane, já tá bom demais. Mais 100 moedinhas. Por enquanto a gente tá tranquilo de moedas, né? Já ganhamos bastante e ainda tem mais umas nas conquistas MyClub, que eu vou deixar pra pegá-lo depois. Ah, mano. Mais uma vez. Será que é repetido? Ah, não. Não é repetido, não. Destro, bola preta. Tomei até um susto, mano. Ericsson, camisa 10. É porque é o seguinte, eu acho que tá indo no mapinha do país do cara e não da liga que ele joga. Excelente, mano. Meio atacante de Over 93. 27 anos, 1,80m. Orquestrador. Vai ajudar demais o nosso meio campo. Vamos conferir as habilidades do Ericsson. Eu não costumo utilizar muito o Ericsson, mas nesse peso aqui a gente já vai começar utilizando ele sim. Over 93 vai ter o nível 22. Ele tem 27 anos, né? Não é uma idade tão avançada assim. 95 de passe alto. 95 de resistência. Isso é muito bom, galera. 95 de resistência ajuda demais. Ainda mais pra quem joga com o Ronaldinho de meio atacante. O Ronaldinho cansa muito rápido. O Ericsson vai demorar muito pra cansar. 87 de força do chute, 88 de equilíbrio. 93 chute colocado. Chute colocado na Express 2020 também tá muito bom. Dá pra fazer vários gols de fora da área. Vamos conferir aqui. Condição física 7, pior pé 3. Várias habilidades de jogador. Excelente contratação, mano. Pelo pack opening ali, a Konami me enganou. Pelo mapinha, eu achei que viria jogador ruim. Mas veio o Ericsson, né? Joga demais. Acho que o mapinha foi lá pra Dinamarca, né? O Ericsson é dinamarquês. Galera, por enquanto tá indo muito bem. Vamos tentar finalizar aqui com o Harry Kane ou o Sérgio Ramos. Mas se não vier também, fazer o quê? Tamo na primeira semana, logo logo tem mais destaques. Quem queria o CR7, infelizmente, não veio o CR7 de destaque. Mas logo logo eu creio que o pai vai vir, porque ele tá jogando demais. Ah, mano, vai ser o bola ouro, quer ver? Vamos finalizar o pack up com o bola ouro. Destro, bola ouro. O único bola ouro dos destaques. No Zagueiro e no Ericsson a gente foi até bem. Mas agora a gente finalizou com o Gojak. Camisa 14. É Bosa e Zergovina a bandeirinha. Eu falei o crânio, mas já sabia que não era só por causa da cor, né? Mas é Bosa e Zergovina. Houve 84, 22 anos. O bom é que dá pra evoluir ele bastante, né? Jogador jovem. Vamos conferir as habilidades dele aqui. Gojak, houve 84, vai até o nível 39. Joga no Dinamo do Zagreb. 86 de passe rasteiro, 79 de aceleração, 83 de velocidade. Condição física, 5. E boas habilidades do jogador também pro jogador de meio campo. Não é um jogador excepcional, só que até o nível 39, quem tirar ele aí e tiver paciência de upar, eu creio que ele vai ficar um excelente meio campo. Principalmente pra jogadas de contra-ataque, né? Pra ele fazer o lançamento e tal, que o passe dele é muito bom. E ele tá no nível 1, vai até o 39. Provavelmente passa do over 90 fácil. Vamos bloquear ele aqui. Galera, só pra finalizar. Aqui no empresário especial tem esse Europa Stars. Eu creio que você pode gastar quantas moedas você quiser. Vai ter muita gente gastando 12 mil moedas aqui, tentando pegar todos os jogadores e tal. Eu creio que vem jogadores repetidos. Eu só dou uma dica. Cuidado com a quantidade de moedas que vocês vão gastar aqui. Quer gastar, gasta à vontade. Mas toma cuidado, porque a porcentagem tá bem baixa. A Konami já mandou sabendo que tem gente que é compulsiva e tal, que vai comprar as moedas e vai gastar aqui. Quer gastar, gasta. Mas com limite. Galera, foi essa a primeira atualização semanal. Gostei demais de ter tirado o Ericsson Over 93. Deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram, o que vocês acharam dessa atualização. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue a gente lá no Instagram. Isso aí, galera. Confere os links dos patrocinadores também. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais.